Com grande alegria que nós daremos início, hoje, ao primeiro ciclo de debates do Prof. Ciambi, associado à UEM, e claro, com a participação de todos vocês, que são das outras associadas do Prof. Ciambi, de outros programas de pós-graduação, alunos de graduação, profissionais. Muito obrigado pela participação de vocês. Então, o nosso primeiro ciclo de debates é muito pertinente, considerando o tempo que nós vivemos. Essa nossa nova alternativa de trabalhar remotamente, produzir remotamente, promover discussão, debate, encontros, esses momentos certamente nos marcarão e farão toda a diferença quando esse nosso período tão tenebroso e escuro melhorar. Então, como tema do nosso primeiro ciclo de debates, nós temos desafios do ensino de ciências, ou melhor, desafios do ensino em ciências, gente, eu estou aceitando todo mundo aqui, em ciências ambientais. Hoje nós temos um tema muito pertinente a ser tratado, que é o produto educacional. A gente precisa conversar, debater, conhecer, teremos pessoas muito especiais para falar sobre isso com a gente. Então, nesse momento, eu agradeço a todos e passo a palavra para o professor Júnior, para o professor José Cândido, que farão a mediação. Novamente, muito obrigado aos nossos convidados e a todos vocês que vão participar conosco. Obrigado mesmo. A palavra é de vocês, Júnior. Tá, Jorge. Então, obrigado a gente. Eu agradeço a presença de todos e todas. É uma satisfação que temos aqui, né, nessa primeira rodada do nosso ciclo de debate. Eu e o professor José Cândido iríamos mediar essa mesa. O professor Cândido me auxiliará ali nas perguntas que forem surgindo no chat. E eu irei repassando para os dois convidados. Nós temos hoje aqui, como convidados, a professora Crici e o professor Michel, né, e eu farei uma breve apresentação dos dois e logo em seguida passarei a fala à professora Crici para fazer a sua apresentação. Então, a professora Crici Werner da Rosa é licenciada em matemática e física, é mestre em educação, doutora em educação científica e tecnológica pela Universidade Federal de Santa Catarina, pós-doutorado na Universidade de Burgos, na Espanha, professora de física da educação básica de 1990 a 2002 e pela Universidade de Passo Fundo, professora titular desde 1993, atuando nos cursos de, no curso de graduação de física e de alguns cursos de pós-graduação. atualmente é docente permanente e coordenadora do programa de pós-graduação em ensino de ciências e matemática, mestrado e doutorado profissional, e docente permanente e vice-coordenadora do programa de pós-graduação em educação, mestrado e doutorado acadêmico, ambos da Universidade de Passo Fundo. é líder do grupo de pesquisa em educação científica e tecnológica e desenvolve investigação e orienta mestrado, doutorado e pós-doutorado nas seguintes temáticas, processos educativos relacionados ao ensino e aprendizagem física, matemática e ciências com ênfase em metacognição, estratégias de aprendizagem, aprendizagem significativa, alfabetização científica e metodologia investigativa. professora Clécy tem uma ampla experiência na área de pesquisa, com uma produção significativa de 123 artigos publicados, nove livros escritos ou organizados e 29 capítulos de livro. já aproveito para apresentar o professor Michel, Michel Corce Batista, graduado em física pela Universidade Estadual de Maringá, UEM, e mestrado e doutorado em educação para ciência e a matemática pela UEM. É professora adjunta do Departamento de Física da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTF-PR Campus Campo Morão, e professor permanente do Programa de Mestrado Profissional em Ensino de Física, também da UTF-PR de Campo Morão, no qual atualmente é o coordenador adjunto. Também professor permanente do Programa em Pós-Graduação em Ensino de Ciências Humanas, Sociais e da Natureza, da UTF-PR de Londrina, e do Programa de Pós-Graduação em Educação para a Ciência e a Matemática, da UEM. É representante do NEIS, o Network for Astronomy School Education, no Brasil, tem experiência na área de Física, com ênfase em Ensino de Física e Astronomia, atuando principalmente nos seguintes temas envolvendo o Ensino de Ciências voltados à Física e Astronomia, que são eles, Métodos e Técnicas, Processos e Sequências de Ensino e Aprendizagem, Formação Inicial e Continuada de Professores, Perspectiva CTS, Tecnologias de Informação e Comunicação no Ensino de Ciências, Interdisciplinaridade e História e Filosofia da Ciência. O professor Michel também tem uma experiência significativa na produção acadêmica, 36 artigos publicados, 14 livros escritos ou organizados e 22 capítulos de livros publicados. Então, com vocês eu passo a palavra à professora Cressy, né, desejando que todos e todas tenham um aproveitamento da fala dos dois convidados desta noite. Bem, professora Cressy, em nome da coordenação do evento, eu agradeço imensamente o aceite de estar aqui conosco, né, nessa noite de sexta-feira, para conversar um pouquinho com tanto discentes como docentes de inúmeros programas. Bem, então, seja bem-vindo. Muito obrigado, Júnior, boa noite a todos. Quero agradecer o convite, a oportunidade, né, de estar aí, agradecer a você, Júnior, agradecer ao professor Cândido, agradecer a coordenação do evento, cumprimentar o colega Michel, que nós vamos estar dividindo esse espaço hoje à noite para pensar um pouquinho sobre os produtos educacionais. Eu acho que é uma honra poder falar nesse momento, né, em que a gente está tão imerso nessa área, nesses estudos, nessa perspectiva de tentar produzir, né, produtos educacionais aí bastante alinhados, que atendam a nossa demanda também emergente na nossa situação atual. Então, dizer que ter a oportunidade de estar aqui, pensar, ouvi-los, e participar um pouco daquilo que a gente vem fazendo no nosso programa, ou que a gente conhece um pouquinho dos programas próximos a nós, e também ouvir o colega Michel com o que eles produzem, com o que é feito, é de mim essa oportunidade, né, e acho que isso só contribui para as nossas reflexões, né. Como o Júnior disse, eu venho de um programa profissional, né, tenho atuado no programa, que esse ano tem também doutorado, né, então começamos com o doutorado profissional também. Então, a gente tem trabalhado nessa perspectiva de produzir produtos educacionais, né, dentro do programa profissional, eu atuo no acadêmico também, mas o olhar sobre o profissional é um olhar sobre os produtos educacionais. Então, é sobre essa ótica, essa leitura, essa vivência, que eu vou tentar conversar um pouquinho com vocês. Agradeço ao Júnior a apresentação, dizer que cada vez que a gente ouve a apresentação, né, chega a dar, assim, uma certa depressão na gente, porque você vê que você, né, vai ficando velho, vai envelhecendo, mas que bom ver esses jovens aí que vão dar continuidade, né, para o nosso trabalho e que já estão, desde já, envolvidos com os produtos, né. Eu sou uma apaixonada, apaixonada mesmo pelos profissionais, desde o momento que o professor Moreira propôs isso e trouxe para a URGS, desde então eu venho acompanhando e realmente tenho um carinho muito, muito especial por essa modalidade. Posso compartilhar, então, a apresentação, Júnior? Pode sim. Ah, e se algum problema, eu tô, eu já expliquei para o Júnior antes, eu tô num local diferente, né, hoje, da onde tradicionalmente eu faço minhas aulas, mas por conta da rede que eu quis estar aqui. Então, a iluminação não é adequada, mas qualquer coisa vocês, por favor, me fale, tá? Tá, jóia. Eu vou olhar, então eu consigo acompanhar vocês porque eu tô com dois monitores, então eu vou olhar um pouquinho para o outro aqui. Tá, jóia. Já tá projetando, tá, professor? Isso, ok? Ok. Então, a temática, lógico, produtos educacionais, e o recorte que, assim, eu pensei em conversar um pouco hoje à noite, é sobre a ótica daquilo que nós, que eu tenho experiência, né, pelo menos em parte, e tenho vivenciado mais, que é os que são produzidos na área de ensino. Então, falar um pouquinho do cenário, né, desse contexto da onde a gente vem produzindo muitos produtos educacionais na área de ensino, das especificidades da área, das especificidades de um produto que é dito educacional, e os desafios que nos esperam, né, agora, principalmente nesse momento que a gente está passando. Então, eu vou procurar, assim, centrar a fala, nem tanto na área de ensino, mas é impossível não falar da área de ensino, porque é da onde eu me situo, né, é onde o programa que eu coordeno, que eu trabalho, que eu oriento, está localizado, e é onde a gente tem, assim, uma significativa produção de produtos educacionais. Então, a partir dela, eu trouxe alguns elementos aí que estão nos documentos de área, enfim, né, para a gente pensar um pouquinho como eles são produzidos, tá? Não é só para esse público da área de ensino, mas, enfim, a partir dele pensar a produção dos produtos educacionais. Então, primeiro eu faço um recorte do documento de área, que está em 2019, portanto, bem recente, e faço alguns destaques, onde a gente vai entender, então, que seja mestrado ou doutorado, né, o produto educacional, eles precisam desenvolver um processo ou produto educativo, e aplicado em condições reais de sala de aula. Então, só isso a gente já poderia ficar a noite toda conversando, né? O que que isso significa? O que que nós entendemos como um produto educativo, um produto educacional, e o que que nós vamos entender como aplicado em condições reais de ensino? Como que a partir daí, então, nós vamos produzir uma dissertação, produzir uma tese? Então, é um pouco sobre isso e apresentar alguns produtos que a gente vem produzindo, que eu vou centrar hoje à noite, tá? Então, ali está bem claro, né? A dissertação e a tese, elas são diretamente ligadas, ela é uma reflexão sobre a elaboração e aplicação do produto educacional. educacional. Então, não é algo dissociado, é algo compartilhado. Não único, nós vamos ver, mas compartilhado, certo? E do qual esse produto educacional não é um produto, né, aleatório, é um produto que vai estar fundamentado teoricamente, metodologicamente. Então, é um pouco sobre essas características que eu vou falar um pouquinho, tá? Então, o que que nós entendemos como um produto, né? Segundo esse mesmo documento, ele diz que é o resultado de um processo criativo gerado a partir de uma atividade de pesquisa. Então, o primeiro ponto, e eu vou reforçar em algumas passagens próximas, é essa de que ele não surge, que a gente não dorme e acorda, né? Eu sempre digo isso pros meus alunos, a gente não deita e acorda no outro dia pensando Ah, eu posso desenvolver esse produto, é esse que eu vou fazer. Não. Ele surge em um contexto. Ele surge através de uma vivência. Através da nossa experiência. E essa vivência que nós temos, que nós podemos transformar em um produto educacional e uma dissertação, uma tese, ela requer pesquisa. Então, da onde vem, aonde que nós começamos a gerar esse produto? A partir da nossa própria experiência. E, logicamente, que isso é centrado por um problema de pesquisa. Então, a origem dele está aonde? Como eu estou falando de produto educacional, como eu estou falando de uma área de ensino, e isso se estende às demais áreas também que estão ligadas a produtos educacionais. Eu tenho feito algumas bancas e vejo que a lógica é a mesma. Apesar de nós estarmos em áreas diferentes, mas o entendimento é muito semelhante ao que nós temos na área de ensino. Ou, pelo menos, a origem do nosso produto educacional, ele parte da nossa... de uma situação problema, e que normalmente está atrelado à nossa profissão, ao nosso fazer pedagógico, à nossa vivência em sala de aula, ou algum problema que a gente levantou durante o curso de graduação, normalmente experiências vivenciadas em PIBID, em iniciação científica, e que o pessoal apresenta onde nasce, então, a possibilidade de discutir um problema educacional. É um produto educacional, desculpe. Logicamente que, agora, ele está nascendo numa situação um pouco diferente, né? Ele está surgindo de uma demanda mais imediata, né? Que nem todos tiveram essa vivência. Eles estão tendo uma vivência mais curta, imediata agora. Mas, enfim, a tradição, o mais amplo é que esses produtos vão surgir a partir de algo que nós identificamos na nossa própria prática profissional. Ah, ele nasce dessa vivência que nós temos e aonde a gente vai identificar um problema. Aí, nós vamos tentar desenvolver um processo, um produto que vai dar conta disso. Vamos aplicar eles em condições reais de sala de aula, em condições reais de ensino. E isso, inclusive, na área de ensino, não sei como são as outras, mas na área de ensino, é fundamental, quer dizer, condição sine qua non, né? Estar relacionada à prática profissional, quer dizer, o mestrando, doutorando vai lá na sala de aula, aplica, o professor que é orientador acompanha essa aplicação, ele faz visita no local. Tudo isso faz parte do produto educacional e do trabalho todo de conclusão de curso que o acadêmico está fazendo. E essa prática profissional, em grande parte dos programas, é uma disciplina. É uma disciplina onde você vai discutir ela e, dentro dela, você vai aplicar o teu produto. Então, ter a prática profissional supervisionada ou prática docente, ela tem vários nomes, né? Se nós formos olhar os documentos, elas surgem aí com vários nomes. Mas, enfim, ela é o espaço no qual o acadêmico aplica o seu produto e colhe os seus dados de pesquisa, né? Para poder dissertar ou escrever a sua tese sobre isso. Então, basicamente, a logística dos programas profissionais, pelo menos dentro da área de ensino, mas depois também quero ouvir o colega, porque eu acredito que nos outros também sejam mais ou menos nessa lógica, é a de que nós identificamos um problema, que normalmente isso está dentro da sala de aula. Nós elaboramos uma alternativa solução que está fundamentada em aspectos teóricos. Aqui é um ponto muito importante, né? Que nós temos que linkar toda a nossa reflexão teórica, né? Isso é um ponto crucial, assim, que a gente vê que alguns têm mais dificuldade, outros não. Em que todo o nosso processo de intervenção, que é uma intervenção, né? É toda essa intervenção didática, ela tem que ser fundamentada, assim como a elaboração do produto. Ela não é algo que você elabora, escreve algo na tese, né? Isso me lembra muito do professor Moreira, falando que a gente faz algo na parte teórica e depois quando nós vamos analisar os dados ou escrever o nosso produto, não há uma sintonia. Então, há toda uma sintonia, né? Se o meu problema que eu identifiquei é a aprendizagem, é a aprendizagem num determinado conceito lá de física, então eu vou propor uma intervenção, eu vou propor um produto educacional que pode ser uma sequência didática, que a gente mais faz na área, né? Uma sequência didática, mas pode também ser um dispositivo tecnológico, por exemplo, que vai estar circunscrito numa sequência didática. Tudo isso está em sintonia com a perspectiva teórica que eu entendo da aprendizagem. Afinal, é ela que eu quero avaliar. Então, eu preciso ter muita clareza disso na parte teórica, né? O que eu quero avaliar? O que eu quero responder com isso? E a partir disso, então, ter o meu referencial teórico, né? Isso é bastante, é um desafio para nós, né? Fazermos essa sintonia entre o referencial, a sequência didática, o produto e a discussão dos resultados. Mas ficam os trabalhos muito bonitos, né? Depois nós vamos ao espaço, nós aplicamos esse produto, quer dizer, nós vamos testar esse produto, nós vamos coletar dados dentro de uma pesquisa de opinião, não é o que nós achamos, se o aluno acha legal, não acha legal, se tá bom, não tá bom, não. É uma pesquisa científica que vai realmente sustentar em termos da validade desse produto. E aí, então, a gente vai fazer uma dissertação a partir disso. Então, no final, o que que nós temos? Claro, nós vamos ter um relato de estudo e nós vamos ter uma pesquisa. Esse relato de estudo, às vezes, está costurado com a pesquisa, às vezes, não está isso. Cada programa, enfim, cada trabalho tem a sua característica. Mas, no final de tudo isso, se leva para a banca e na área de ensino isso é condição também, se leva dois trabalhos, duas produções. Quais são as duas produções que se leva? A dissertação, ou agora a tese, né, no caso profissionais, mais o produto. São duas coisas separadas que a gente trabalha, tá? E a gente sempre diz, a dissertação, a tese, não vive sem o produto. Ela é sobre o produto. Mas o produto, ele vive sem a dissertação. Ele é mais poderoso, né? Ele vive e tem que sobreviver e tem que ser consultado pelos pares, por outros professores, sem precisar se remeter à dissertação ou à tese. Então, são duas produções que a gente chega no final e apresenta a banca, né? Então, isso é uma característica da área de ensino, imagino que seja das outras também. Pelo menos as bancas que eu tenho ido, eu tenho visto que isso está presente também em outras áreas. Quanto a validação desse produto, é interessante que a gente tenha alguns elementos que são... Preciso estar bastante presente, principalmente na área de ensino, que eu também digo, se estende a todas as áreas. Primeiro, o produto educacional, né, que está intimamente, né, ali presente dentro da tese, da dissertação, ele precisa estar alinhado, né, com a área de concentração do programa, com as linhas, com o projeto de pesquisa. Parece elementar isso, mas nem sempre é. Então, cuidar que a gente faça algo que realmente está presente, faz parte do projeto de pesquisa ao qual nós estamos pertencendo, a linha de pesquisa, a área de concentração do nosso programa, tá? Isso é fundamental. Outro, ele também precisa ser apresentado a uma banca examinadora. E essa banca, ela não só aprova a dissertação, a tese, ela aprova o produto também. Portanto, tem que estar bem claro que no momento que nós estamos numa banca, nós estamos apresentando, está sob avaliação, não só a tese ou dissertação, mas também esse produto, tá? Então, são os dois que são apresentados. Ter sido aplicado. O produto, ele para ser bem avaliado, ele precisa ter sido aplicado. Ou, principalmente agora, né, nessa situação, ter um potencial de aplicação muito forte, e que, por qualquer razão, nós não conseguimos aplicar. E a gente está vivendo esse momento agora. Claro que eles sempre vão ficar faltando algum elemento se não aplicar. Mas, um produto para ser bem valorizado, para ser bem avaliado, ele tem que estar aplicado. dentro do contexto pelo qual foi projetado, né? Seja virtual ou remoto, né? Agora, nós aqui, pelo menos, estamos trabalhando muito com, e só, né, com a perspectiva do ensino remoto, né? Estamos tendo bastante dificuldade para aplicar os produtos, para entrar na rede pública estadual do Rio Grande do Sul. Então, os alunos estão, assim, propondo várias alternativas. E é incrível como eles conseguem se superar, né? E propor, realmente, alternativas para levar o seu produto até os alunos. E ele precisa ter bastante, ou ele precisa ter replicabilidade. Isso também é uma questão que precisa ser muito cuidado no momento que nós estamos produzindo um produto educacional. Porque ele tem que ser estendido a outros professores, a outras realidades. Quer dizer, um outro professor tem que pegar esse meu produto e poder aplicar a ele. Sem precisar me consultar ou sem precisar ir à dissertação. Então, essa característica, ou esse indicador aí, ele é muito forte, né? E outra está em repositório, quer dizer, de ser de fácil acesso, que as pessoas consigam localizar ele, que ele não esteja, né, num local onde não seja de fácil acesso. Então, essas são algumas características que tem que se cuidar no momento que se está produzindo um produto educacional. Que tipo de produto educacional existe? O que pode ser encaixado como um produto educacional? Bom, a gente sabe que agora, né, no GT de produtos técnicos e tecnológicos, se fez lá uma classificação desses produtos, dos quais a área de ensino selecionou 10, mas lá dentro estão os produtos educacionais. Então, esses produtos educacionais continuam sendo aquilo que a gente já vinha discutindo anteriormente. Ou seja, eles estão ligados a mídias, eles estão ligados a protótipos, a propostas de ensino, a material textual, a material interativo, atividades de extensão. Aqui daria, assim, para exemplificar cada um deles. E cada um deles tem produções, assim, maravilhosas. Se a gente tiver um tempo para consultar esses produtos educacionais, a gente vai ver, assim, como nós produzimos coisas boas, né, e coisas que são usadas pelos professores. Então, vejam, nós temos uma variedade muito grande. Evidentemente que o que mais se tem produzido, pelo menos no nosso programa, são sequências didáticas. Claro, fundamentadas, lá uma UEPs, os desenvolvimentos pedagógicos, enfim, ela sempre vai estar embasada numa proposta e vai ser aplicada naquele contexto. Então, às vezes, ela por si só já é um produto educacional, né, da maneira que ela foi construída, com todo o seu acabosto teórico e tudo mais. também se produz bastante aqui jogos, também se produz bastante oficinas. Então, isso depende muito, acho que, de cada realidade de programa. Mas, enfim, todos esses, todo esse conjunto aí pode ser entendido como possibilidades de produto educacional. que a gente também tem que cuidar que uma apostila, uma, um conjunto de PowerPoint, não é um produto educacional. Para ser um produto educacional, nós precisamos ter todo esse referencial teórico por trás, precisa ter uma, uma lógica de construção. E, às vezes, um material didático que a gente faz para uma aula e tal, ele é um material didático rápido de ser usado, nem sempre tem essa, todo esse, esse embasamento. E a gente precisa entender que o produto é mais do que isso. Eu vou mostrar alguns produtos, falar rapidamente de alguns produtos, para mostrar a diversidade de possibilidades de um produto educacional, tá? Eu vou começar por um que é produzido no nosso programa, foi produzido, foi o primeiro produto educacional do nosso programa, que eu orientei, que é da professora Marivane Biasuz, é um portal. Então, o produto educacional dela é um, é um portal que reúne aí diversas atividades, e agora está sendo bastante consultado, para discutir física moderna. Enfim, o que que ela fez? Ela reuniu um conjunto de atividades envolvendo atividades experimentais, simulação, filmes, tudo o que um professor pode usar. Então, o que que ela fez? Ela montou uma sequência didática, apoiada numa perspectiva teórica, que no caso dela estava bastante apoiada em Vygotsky, e ela montou e utilizou esses, alguns desses elementos, não tudo que ela colocou no produto, mas ela utilizou algum desses recursos, e montou a sequência dela, sequência didática, aplicou e dissertou sobre ela. Mas o produto dela poderia ter sido a sequência didática? Poderia. Mas ela optou por fazer esse portal, e vira alimentando esse portal agora, à medida que ela terminou o curso, enfim, e hoje é bastante pertinente para os professores. Então, o portal é um produto educacional, assim, que tem aparecido bastante. Um outro também, que no nosso programa tem sido produzido, são livros, são produtos educacionais servindo de material de apoio para professores, e que depois transformam em livros. Eu trouxe três, só para exemplificar, mas tem vários no nosso programa. O primeiro é um produto educacional, que no início foi um material de apoio para professor, e depois ele foi transformado num livro editado pela UTEF Editora. Então, já está disponível tanto na forma de livro, quanto aquele material de apoio para os professores. Esse outro é um caderno de atividades que nós temos, envolvendo dentro da química, desculpe, envolvendo dentro da química, um enfoque para a agroecologia. Então, é uma sequência de atividades que podem ser feitas para contemplar esse tema. E aqui um outro produto educacional, que também é um material de apoio para os professores, mas ele é muito interessante, porque ele parte da leitura de uma obra, que é a obra do Júlio Verde. Então, ele parte da leitura da obra Volta ao Mundo em 80 dias, os alunos leem a obra, e depois eles desenvolvem um conjunto de atividades para discutir termodinâmica, que estão relacionados ao livro. E essas atividades, ou enfim, todo esse material aqui, essa sequência de atividades, ela está apoiada na teoria da aprendizagem significativa em Ausbel. Então, parte-se da literatura de um livro, e a professora propôs para os seus alunos, alunos do segundo ano do ensino médio, da rede pública estadual, trabalhar com o tópico termodinâmica a partir da leitura dessa obra. E não são atividades jogadas, são atividades construídas a partir de um referencial teórico. Aqui eu tenho dois também, pedi permissão e trouxe da Universidade Franciscana de Santa Maria, dois produtos educacionais também, que eu achei bem pertinente. Eu vou colar o nome do autor, porque eu não coloquei ele. A primeira foi feita numa disciplina e reúne vários autores, né? Os que estavam na disciplina, junto com os professores, né? Organizadores da disciplina. E é uma peça de teatro para discutir lá a numeração com alunos da educação infantil. Então, eu assisti hoje à tarde essa peça de teatro que está disponível, e achei fantástico, né? A maneira com que você vai trazendo a numeração para os alunos e o significado desses números para alunos que são da educação infantil. Muito bacana. O segundo produto também, que eu achei assim diferente e bem bacana, foi um material que foi feito, um material de mídia, e que é uma linha do tempo em que vai discutir a evolução do telefone. E aí, à medida que o aluno vai clicando nos diversos telefones que estão lá numa linha de tempo, vai aparecendo a discussão da física por trás disso, vai a parte histórica desse telefone, e aí o aluno vai dentro de uma linha do tempo, né? Discutindo como evoluiu o telefone e ao mesmo tempo discutindo os conceitos físicos, né? A parte física. Também produtos que são diferentes e são produtos aplicados e discutidos, né? Aqui eu tenho um produto que é que é da Universidade Estadual de Roraima, que foi produzido pelo Filomeno de Souza Filho e foi orientado pela professora Ivanise Rizat, que está, inclusive, acho que nos assistindo, que é a nossa coordenadora dos mestrados profissionais na área de ensino, né? Coordenadora adjunta da área de ensino. e é um material muito interessante porque ele faz uma orientação para visita no mini zoológico da cidade e ele permite que essa visita guiada seja uma visita que tenha um melhor aproveitamento dos alunos. E ao ler esse produto, ao ter contato com esse produto, me ocorreu, assim, muitas ideias, né? Aqui em Passo Fundo a gente faz um evento chamado Física na Praça. É um evento que dá lá 800 pessoas e que são alunos, né? Enfim, ele é aberto a todo mundo, mas vem normalmente alunos da educação do ensino médio. E eles passam por um conjunto de equipamentos, mas eles passam aleatoriamente, eles vão naqueles que eles gostam, eles brincam com equipamento e tal. E ao olhar isso, já me ocorreu a ideia de produzir algo que possa ser guiado para essas visitas. Porque aí você deixa livre, quer dizer, o aluno também pode, né? Ir por sua identificação, mas também ele tem uma instrução de como ele está... como ele pode ter melhor proveito desse material. Inclusive, como o professor pode trabalhar depois com isso na sua disciplina, né? Então, eu achei fantástico esse, né? A gente não tem condições de trazer muitos, mas esses que são diferentes e que são produzidos dentro da área de ensino me chamaram a atenção, tá? Aqui tem também um produto que também é do nosso programa, foi orientado por mim também, que é trabalhado, que nós trabalhamos com vídeos. É um conjunto de vídeos que não só mostra como usar ele dentro da física, como também traz como construir o material prático. Então, lá o professor Roberto, ele faz a construção dos equipamentos e depois ele mostra como utilizar isso no ensino. E ele aplicou isso não com alunos, porque é para o ensino fundamental, né? No ano ele não aplicou com os alunos. Ele aplicou num curso de formação de professores, tá? Então, ele teve o feedback dos futuros professores ali, os professores em formação inicial sobre esses vídeos. Então, são alternativas que nós temos, né? Aqui, então, para fechar um pouquinho essa exposição, trago dois produtos, aí que devem ser vizinhos de vocês, né? Que é... Eu sempre esqueço a cidade, mas é da Universidade Estadual do Norte do Paraná. Coronel, me ajudem. Que horror! Quem tá me assistindo, a Simone, eles vão me matar. Cornelio Procópio. Isso, Cornelio Procópio. Isso mesmo. Me perdoe, mas... Isso. Dois também produtos lá, o mestrado deles é ensino, e não ensino ciência matemática, né? Como os outros que eu mostrei, mas esse de ensino traz dois produtos também fantásticos. Um é um blog que foi desenvolvido por uma... Por uma enfermeira que dá aula num curso superior e que tem uma vivência e percebeu que há uma dificuldade dos profissionais da saúde em lavar as mãos, em como lavar as mãos corretamente. Então, ela detectou isso por ser enfermeira, por ter contato com médicos, dentistas, enfim, colegas de enfermeira, e a partir disso, então, ela construiu esse blog que vai discutir como fazer esse processo de higienização das mãos e aplicou com uma turma de odontologia. E, lógico, hoje, né, ele tá sendo muito acessado, porque foi muito pertinente pra esse momento. Então, é algo que contribui realmente pra nós, né, enquanto sociedade, não só no local onde ele foi desenvolvido, mas também, né, pra nós. Então, é um produto que está sendo muito divulgado, que teve uma repercussão também muito boa. O outro também produzido lá no programa é um produto educacional, enfim, uma produção, que discute a avaliação pelos pares online. Então, agora, com esse ensino remoto, também ele acabou sendo muito pertinente, né, porque discutir esse processo de avaliação, os professores estão em busca de como fazer isso, de como inserir isso na sua prática, na sua ação pedagógica, e aqui, esse produto educacional traz toda essa, toda essa discussão e oferece esse subsídio pros professores de diferentes áreas, né. Então, são produtos, assim, que tem uma grande, um grande impacto, né, no meio. Enfim, nós poderíamos aqui ficar falando um tempão, né, não quero tirar aí a, 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 não quero gastar muito tempo de vocês, mas, enfim, nós poderíamos falar muito disso. Por quê? Porque se a gente for olhar para a área de ensino, e esses dados são de setembro, esse número aí é maior, né, porque teve alguns programas que foram aprovados no final do ano, nós vamos ver que são 91 mestrados na época e 4 mestrados e doutorados profissionais que estão produzindo produtos numa grande quantidade. E que nós precisamos que esses produtos sejam realmente, cheguem os professores, tenham impacto na sociedade como esses dois que a gente mostrou anteriormente e todos os outros, né, eu exemplifico esses dois por estar alinhado com a nossa demanda agora. Mas, enfim, que tenham toda essa repercussão enquanto produto educacional, enquanto seu objetivo primeiro, que é o de intervir, né, e de melhorar os processos de ensino-aprendizagem, melhorar o processo escolar. E nós temos que saber localizar isso. produtos, eles têm que estar de fácil acesso. Então, são muitos produtos e uma variedade, assim, de tipos muito, muito grande, né. E que envolve, assim, as mais diferentes áreas dentro, poderia falar, não estou fazendo um recorte aqui para falar das possibilidades dentro do ensino de ciências, que é a área mais próxima minha, mas aqui também envolve da saúde, como eu mostrei o produto anteriormente, envolve o pessoal da saúde, envolve matemática, também mostrei anteriormente. Então, tem produtos, assim, em diversas, em diversos componentes, tá. Esses produtos, eles têm que estar no repositório. Então, agora, uns três anos, eu acho, para cá, nós temos colocado ele nesse portal da CAPES, que é o EDUCAPES. Então, o produto educacional, ele está lá disponível para acesso, tá. Além dele, esses produtos também estão para acesso, livre, né, acesso nos programas. Se a gente entrar na página dos programas, é necessário que tenha lá na página do programa aonde está o produto. E esse produto de forma dissociada da dissertação. Então, se pegar o nosso site lá dos produtos, nós vamos ver que nós temos dissertação e produto. Nós pegarmos, aqui eu peguei o da Univax, só para exemplificar, também tem a dissertação e tem o produto educacional. Sempre separado, né. Depois nós podemos pegar, aqui eu peguei do Instituto Federal, aqui também, uma pasta produtos educacionais. Então, esses produtos estão sempre colocados em arquivo separado da dissertação. Para ser mais fácil o acesso, né, e para caracterizar que são duas produções. Nós ainda, aqui na Universidade, fizemos um site só sobre os produtos educacionais, como se fosse uma série com registro ISSN. Então, além deles estarem no Educaps, estarem no site do programa, eles também estão num site específico de programa de produtos educacionais. Então, assim, se algum professor quer ter acesso só a produtos de forma mais direta, a produtos que são produzidos aqui dentro da nossa realidade, mais próximos da região de Passo Fundo, ele vai direto aqui e consegue visualizar toda a produção do programa, tá. Só os produtos, aí não estão as dissertações, estão só os produtos. Mas, enfim, eles são fáceis de serem acessados, né, porque por vários caminhos nós podemos chegar aos produtos, tá. Enfim, né, falando um pouquinho mais dentro da área de ensino, em pensar como eles são avaliados, isso é complicado de pensar nesse momento, né, porque é um processo que está em construção. Mas, se a gente olhar lá a última quadrenal, eles tiveram alguns elementos, dos quais eu também já falei antes, que foram avaliados e que puderam ter os produtos classificados num qualis ali, né, num extrato, e que foram pontuados. Na oportunidade, o que estava sendo avaliado era, claro, tem que estar associado a uma dissertação, tem que ter uma contoria entre dissente e egresso, né, e o professor. Aí tinha a avaliação para a questão da validação, o registro, né, ter um registro SBN, SSE, enfim, vários registros lá no EDUCAPS. Se utiliza sistema, né, se é algo que vai ser utilizado no sistema da rede estadual, da rede de educação, se vai ser utilizado só numa escola, se foi adotado por uma rede, e também a questão do acesso livre. Isso na oportunidade foi o que se avaliou. Hoje, claro, vai estar mais esquisito, né, isso vai estar melhor detalhado, até porque vem sendo discutido. Como eu disse antes, esses produtos educacionais estão localizados dentro daquilo que nós chamamos de produção técnica tecnológica. Então, aqui dentro, na área de ensino, foram selecionados esses dez, e aqui dentro nós podemos ver o material didático, instrucional, o curso, tudo que eu havia antes comentado, né, para que poderiam ser tipos, né, possibilidades de produtos educacionais. Como eles vão ser avaliados, a gente não sabe, se o processo está em construção, quais são os quesitos, sabe-se mais ou menos, mas tem-se ideia, né, mas pelo documento que está disponível na CAPS, do próprio GT dos produtos. Mas já foi definido, então, as avaliações, quanto vai valer cada um, e os elementos, assim, que têm sido apontados, agora pelo próprio Sucupira, né, quem está preenchendo, está vendo que esses foram elementos agregados aí, a inserção de toda a produção técnica tecnológica, mas falando especificamente dos produtos, a gente teve que introduzir esses elementos. Então, eles já acenam para aquilo que nós vamos poder valorizar, né, ou nós vamos avaliar em termos da avaliação que a gente, que eu não sei dizer como vai ser especificamente. Por fim, né, já encerrando, eu gostaria de falar de um evento, né, fazendo propaganda, mas gostaria de falar de um evento que nós temos aqui no sul do Brasil, que se chama Mostra Gaúcha de Produtos Educacionais, né. A gente tem uma... Começou com um evento aqui na UPF, em que a gente achou por bem fazer um momento de validação de produtos, validação daqueles produtos que não são associados a teses ou dissertações, mas que são produzidos nas disciplinas, que são produzidos pelos professores, pelos alunos, enfim. E também fazer a divulgação daquilo que é produzido. Então, tinha um nome longo, depois a gente abreviou para a Mostra Gaúcha de Produtos Educacionais. A partir da terceira mostra, que é esse, um folder que eu trouxe, nós começamos a agregar novas instituições. Então, a Univates, de Lajeado e a URI, de Erexim, se agregaram a nós para nós fazermos um evento conjunto. A partir daí, nós começamos, esses três primeiros foram feitos em Passo Fundo, e a partir daí, então, foi se agregando a Universidade Franciscana, no Instituto Federal, lá em Pelotas, agora nós temos a Universidade Caxias do Sul, a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, são tudo programas profissionais que estão se agregando a esse evento. Nós estamos fazendo um evento conjunto e itinerante, em que oportuniza a apresentação dos produtos educacionais e a divulgação desses produtos para os professores, e também oportuniza que aqueles produtos que não estão associados às dissertações do TES, sejam também validados, porque é montado banca, né? São convidados três professores que avaliam esses produtos e que no final vão dizer, olha, isso é um produto educacional, nos moldes que nós estamos discutindo os produtos educacionais atualmente. ou dizem, não, isso não é um produto educacional. Então, há toda essa análise e é feita a banca e é validado ou não, né? Mas o principal do nosso evento é a oportunidade que nós temos de mostrar aquilo que está sendo produzido no âmbito dos programas. Gente, isso é fundamental. Em qualquer área que a gente estiver ligando o produto educacional, é poder fazer chegar ao nosso objetivo, né? Sejam eles professores, profissionais da saúde, enfim, a quem a gente estiver destinando o nosso produto, né? Ter essa divulgação é o meio pelo qual nós podemos difundir aquilo que nós estamos produzindo. Quero agradecer novamente, né, o espaço, e aí eu me coloco à disposição. Eu vi que teve várias questões, mas daí eu não consegui acompanhar elas durante a apresentação, mas depois eu acho que a gente pode discutir elas. e agradecer a general oportunidade de falar um pouco dos produtos, né, que são, que são realizados dentro da nossa, da nossa área de ensino. Nós que agradecemos, professora Clécy. A gente está feliz aqui com um número que está em torno de 72 aqui na sala e lá no YouTube variando em 35. Então, a gente tem reunidos aí mais de 100 pessoas e também fizem ver uma diversidade regional, né, professora, professores e alunos de diversos lugares do Rio Grande do Sul, a Roraima, né, como você se vê na presença de uma das nossas coordenadoras de área, e isso nos deixa muito felizes. e, dando oportunidade agora, eu passo a palavra ao professor Michel, e depois da fala do professor Michel, a gente passará as perguntas que vocês foram registrando no chat para os convidados e aí eles vão respondendo, tá bem? Pessoal, não se esqueçam de se inscreverem no evento, para que a gente possa ter o registro e possa depois expedir o certificado. Bem, novamente eu venho postando aqui de tempo em tempo no chat para que quem entrou depois possa ter acesso. para que o professor Michel tenha a palavra e, mais uma vez, muito obrigado pelo aceite, né, e estar aqui conosco fazendo essa discussão. Boa noite, então, eu gostaria de inicialmente agradecer, né, ao Júnior, pelo convite, ao Henrique, né, a todo o corpo docente, a todo o grupo que trabalha aí na UEM em Goerê, no Mestrado Profissional em Ensino de Ciências Ambientais, né, e eu tenho tido algum contato com esse programa já há algum tempo, participando de algumas bancas, né, então eu fico muito feliz em poder, né, de alguma forma contribuir, colaborar com alguns detalhes para a discussão de hoje à noite. o lugar de fala, né, de onde eu estou, também é da área de ensino, né, assim como a professora Clessy, e eu aproveito, né, para cumprimentar a professora Clessy, é sempre uma satisfação, né, encontrá-la e ainda mais poder dividir o momento, né, de fala com o professor. Então, para mim é bastante gratificante, professor. Dentro desse universo, a professora Clessy trouxe, né, toda a arca-bolsa aí em teórico para a questão do produto educacional, né, propriamente dito, e aí, para a gente não sombrear, para tentar não sombrear, o que eu fiz? Eu fui buscar alguns aspectos da área específica, né, de ciências ambientais, para poder, para a gente perceber que não difere, né, assim como ela também já trouxe, mas para a gente perceber que não difere, dá muito, não destoa da área de ensino. Então, de uma maneira geral, a questão de produtos educacionais, elas estão, né, dentro de algumas perspectivas, que às vezes troca-se o nome, mas quando se explica o que é, converge, né, para a área de ensino, que também é de onde eu falo. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, tá, para a gente poder... Só um minutinho, está indo, então, sempre no tempo dele. Muito bem. Então, acho que deve estar sendo compartilhado nesse momento com vocês. Aí... Ainda não carregou, Michel. Não carregou? Então, só me avisa por gentileza de não carregar. Tá bem. Para que eu possa iniciar. Carregando. Está projetado, pode iniciar. Perfeito. Bom, então, eu só gostaria de iniciar, né, trazendo também para vocês o seguinte, que eu estou no mestrado profissional em ensino de física, né, desde 2014. A gente desenvolveu alguns trabalhos ali e estou também no acadêmico. E são perspectivas distintas, tá. E o mestrado profissional, ele me agrada muito, né, assim como a professora Cressy trouxe, e eu também compartilho da visão do professor Marco Antônio Moreno, porque a gente consegue estar no chão da escola na área de ensino. Então, a gente consegue atuar direto. Então, aquilo que eu estou produzindo no meu mestrado, ele está, né, chegando automaticamente lá na escola, tá. Às vezes com um impacto um pouco maior, às vezes com um impacto um pouco menor, mas ele está chegando. E, às vezes, uma pesquisa, né, um acadêmico, ele não chega, ela não chega direto na escola. Ela contribui, mas dentro de um outro universo, tá. Então, desse mestrado profissional, né, e aí hoje eu estou em outro mestrado profissional também, que aí é uma linha que passamos pelas ciências humanas, sociais e da natureza. Temos essas três linhas, né, de pesquisa dentro do programa de pós-graduação. E é muito bacana perceber como que as coisas se constroem, como que os produtos se constroem, tá, dentro do programa. Então, eu vou trazer só para a gente iniciar o nosso bate-papo, o que está no documento da área de ciências ambientais, tá. Só para a gente comparar, porque eu não pretendo ficar muito tempo aqui, eu ficar lendo com vocês. É mais para a gente perceber os nomes, porque a professora Cléice trouxe os nomes da área de ensino, tá. Então, aqui os produtos técnicos, né, as produções técnicas dessa área de ciências ambientais, do qual o programa, né, está alocado, as serem consideradas para qualificação, elas podem ser classificadas nos seguintes grupos. Então, eu tenho alguns grupos, tá, eu tenho patentes, registros nacionais e internacionais, eu tenho estudos, protótipos, projetos, treinamento, tá, manual, né, o manual técnico, material didático, um plano diretor, softwares, relatórios. E aí que, se a gente for trazer o que cada um significa, eu começo a perceber, né, que um protótipo, tá, se eu fizer uma correlação com outra área, pode ser o desenvolvimento, por exemplo, de um robô dentro da linha da robótica, de um robô que vai servir para alguma coisa, ou de um kit experimental, um protótipo, fazer determinadas coisas. Então, existe uma correlação, tá, apesar de não chamarmos de protótipo, né, mas existe essa correlação direta, tá. Manual, dentro dos manuais, eu acho que é onde encontra-se a parte mais vasta, né, das produções, que aí nós temos, tá, os procedimentos, atividades, nós temos operações, monitoramento dentro da área ambiental, tá. É daqui que surgem, por exemplo, alguns trabalhos na área ambiental, como cartilhas, né, que eu já tive a oportunidade de ver, né, o que é uma cartilha? Então, determinado tema necessita ser trabalhado, chamado atenção, então é produzido, né, este manual, com o seu devido referencial teórico, a partir do estudo, tá. Então, temos aí o que eles chamam de manual. Os softwares, né, na área de ensino, nós temos, né, simuladores, softwares, né, temos a parte mais voltada, né, para sites, blogs, que também podem compor, né, a questão de produtos educacionais. Aqui ele traz apenas a definição do software, propriamente, tá, nós acreditamos que dentro desse universo do software, também, né, é possível entender aplicativos, por exemplo, para celulares, tá. Então, vejam como que existe toda uma delimitação da área, né, porém não destoa da outra área, tá. Então, é só isso que eu queria com esse primeiro slide, trazendo para vocês os nomes específicos da área de ciências ambientais, tá. Aqui a gente tem, ó, um estudo técnico, né, e se a gente for tentar entender, né, os exemplos são estudos técnicos aplicados à área ambiental. Caracterização ambiental, social, econômica e tecnológica. Então, é o estudo que eu vou fazer, vou caracterizar, tá, aquela região, ou aquela determinada ação, e vou compartilhar a partir de um documento. Esse documento, claro, bem construído, com todo o seu rigor metodológico, caracteriza-se como um estudo técnico, tá. E aí, estudo de apoio à gestão, estudo de apoio à regulamentação. Então, são linhas, né, que nós temos dentro da produção ou das linhas de produtos educacionais aceitos ou dentro da área de ciências ambientais. E aí, pessoal, eu trago, né, alguns exemplos, e aí eu não fui buscar especificamente na área de ciências ambientais, mas eu fui buscar alguns tipos distintos de produtos educacionais, né, para a gente poder olhar para eles e, a partir deles, tentar buscar a constituição deles, tá. Então, veja, o primeiro produto que eu trago aqui é um caderno de atividades, né, é voltado para a linha das ciências humanas, a literatura da Clélia Rosa, tá, que foi desenvolvido na UTF-PR de Londrina, tá. Então, é um caderno de uma sequência de atividades sobre Don Quixote, tá, voltado para crianças. Então, foi desencadeado uma série de atividades, né, concatenadas sobre Don Quixote. Uma outra proposta, né, foi para o desenvolvimento de uma sequência didática investigativa em ciências, tá, da Tamires, também da UTF-PR de Londrina, tá, com as atividades de ciências também descritas passo a passo, com orientações investigativas para o professor poder reproduzir. Então, só que eu tenho um trabalho um pouquinho na linha de ciências humanas, literatura, porém, são propostas, né, tanto da ciência quanto da literatura, são propostas didáticas. Então, assim como a professora Clice trouxe, nós, dentro da área de ensino, acabamos, né, na maior parte das vezes, constituindo algumas propostas didáticas. Aí, eu fui buscar aqui uma, né, sobre, já nessa linha, né, a proposta de um curso para professores, tá, na área de ambiental já da Ronda, né, do Esmão. Então, ela faz uma proposta, né, para trabalhar com essa área de, é, análise de solo pela criança, para o tratamento, para poder plantar, produzir. Então, é bastante interessante, né, a proposta de produto educacional. Temos aqui um que é uma mídia interativa digital, né, que foi a produção de um CD, né, uma proposta de ensino de estático, né, a partir dessa mídia digital. Então, veja que nós já saímos um pouquinho da proposta só de uma sequência, né, didática ou de ensino, como vocês preferirem, né, chamar, e partimos para uma outra área, já a questão das mídias digitais. Temos aqui, né, apesar do título, né, Aprendendo Dinâmica com Auxílio da Tecnologia Mobile, esse aluno, ele desenvolveu um aplicativo para celular para se estudar desde Newton. Então, era um game que na sala de aula, os grupos, né, a partir do uso do celular, iam estudando, resolvendo e competindo, né, entre os colegas, tá. Aqui também mais uma, mais um exemplo só de produto educacional, tá, que é a questão de interdisciplinando práticas educativas na região do Alto dos Alemães. Então, é um guia de acesso do integrante. Então, foi feito um guia, né, de acesso àquela região, então, também bacana. E aí, para encerrar, né, nós temos um aí do Prof. Cihambe, né, muito bacana, que é a qualidade da água na área rural. Então, foi feita a questão de análise, toda bonitinha, né, pela aluna Aline, mestrando aí do programa. O trabalho ficou muito legal. Foi feita toda uma análise bem detalhada, né, e um trabalho da Veridiane, que eu orientei no TFPR, no mestrado profissional em ensino de física, sobre noções básicas de astronomia para os anos finais do ensino fundamental. Então, aqui nós tínhamos tanto uma parte teórica, que escrevemos sobre astronomia, como uma parte prática, com orientações para o professor sobre esta parte prática, tá. Então, foi defendida já no início desse ano. E aqui eu tentei trazer alguns exemplos de diferentes áreas, né, às vezes na área de ensino, às vezes na área de ciências ambientais, e mesmo dentro da área de ensino, ora eu tenho a língua portuguesa, ora eu tenho a física, ora eu tenho outra área. Então, para a gente tentar perceber, né, diferentes possibilidades dentro dessa questão de produção de produtos educacionais. Mas aí eu queria só trazer um pouquinho para vocês, né, do meu lugar de fala, sobre o MNPF, que aí é exatamente... Eu vou só resgatar um pequeno detalhe, que a professora Cressy comentou com vocês, que quando o aluno chega, né, e eu acredito que não é só no MNPF, mas em qualquer mestrado, ele chega para a gente com uma ideia, né. E essa ideia, né, que a gente vai constituir enquanto problema, problemática de pesquisa e objetivo, ele emerge, né, ele tem que emergir da sua sala de aula. No MNPF, obrigatoriamente, tá, é para professores de física, e esse professor tem que implementar o produto na sua sala de aula. coletar os dados e produzir um relato de experiência devidamente, né, fundamentado no alicerce teórico, quando o senhor acabou os teóricos. Tá. Então existe todo esse, esse aspecto de ter uma inquietação, tá, enquanto professor, tá, na sua sala de aula, no seu trabalho, ele traz essa inquietação e a partir dela nós, né, constituímos a linha de trabalho junto com ele, trabalhamos juntos, tá. E não só no MNPF, mas na maior parte dos programas de ensino, os produtos normalmente são implementados em sala de aula. E talvez aqui é o que eu trago, né, que difira um pouquinho da professora, complementando, né, o que ela trouxe, é mais a forma de trabalho, como nós seguimos na tentativa de, né, formar um aluno que é um professor, né, e que muitas vezes vem para o mestrado com uma carga horária de 40 horas, porque ele não pode pedir afastamento, ele precisa continuar o professor. Então existe, né, a gente entende, existe toda essa questão ainda, né, por trás do professor. Então, a gente tem um horário de aula flexível, tal qual ele pode acompanhar, ele pode, ele consegue viajar. A gente tem alunos que chegam a viajar 350 quilômetros, tá, na sexta-feira, para estudar sexta e sábado o dia inteiro e voltar embora, né. Então, eu acho que é louvável, né, uma ação dessa, porque a gente já sabe o quanto, estamos num momento de pandemia atípico, mas em tempos normais nós sabemos, né, que o ir para a sala de aula, o estar lá, né, o fazer do dia a dia da sala de aula já esgota bastante e no momento que ele teria, de repente, para descansar, ele viaja 300, 350 quilômetros para poder se formar melhor, se capacitar, ouvir coisas diferentes, produzir coisas novas, né. e na maior parte das vezes, nosso, no nosso caso, 100% das vezes, o produto é implementado na sala de aula, é esse o cuidado que a gente precisa ter, né, é essa implementação. E aí, né, eu trago aqui algumas imagens, né, de ações, né, que nós já fizemos, já desencadeamos pelo programa e eu faço um resgate, né, e a partir daqui que eu acho que a gente começa a encontrar, o aluno começa a se encontrar, tá. Então, imagina o seguinte, né, o aluno acabou de ser aprovado no mestrado, no doutorado profissional, ele chega para nós com o seu projeto de pesquisa, né, o seu projeto tem, né, a problemática, tem a questão noteadora, tem o objetivo, que às vezes a gente, né, adequando, às vezes a gente segue, às vezes a gente ajusta, mas a primeira coisa que o aluno tem é a distribuição dos orientadores. Então, ele conhece quem será o seu orientador. Então, esse é o primeiro passo dentro dessa logística do aluno, né, dentro desse passo a passo do aluno dentro do programa de pós-graduação, até para que ele não se perca pelo caminho, porque é muito fácil, dois anos passam muito rápido, né, e às vezes no fazer, no dia a dia, ele acaba deixando e quando ele percebe ele não consegue mais dar conta de fechar o trabalho no determinado prazo. Então, a gente tenta sempre no início das aulas colocar isso para eles, é exatamente essa apresentação que eu faço para eles, né, para que eles consigam se organizar e ter a ideia, né, para que eles cheguem ao final dos 24 meses defendidos. Então, distribuindo as orientações, o professor vai chamar esse aluno, eles vão olhar para aquele projeto, vão olhar aquele problema, vão olhar a ideia e vai ser definida ali a escolha do tema juntos, que às vezes permanece, às vezes muda, né, às vezes muda. Isso é muito comum, né, nesse primeiro contato com o orientador, nessa conversa, nesse bate-papo. Então, a primeira coisa que é feita, escolhemos o tema junto com o nosso orientador. Tá? E uma coisa muito séria é a validação disso. Como é que eu sei que a minha dissertação ou que o meu produto educacional é de qualidade? O que é que significa essa qualidade? Então, eu tenho dois tipos de qualidade, né, que eu tenho uma qualidade que é mais política e uma qualidade que é mais formal. Então, a qualidade formal, ela tá ligada à estrutura do seu trabalho. Então, a sua dissertação tem elementos pré-textuais, textuais, pós-textuais. Então, nós temos a ADMT que rege, né, toda essa organização, citação, tudo bonitinho. Então, isso já confere qualidade, né, ao seu produto, à sua dissertação. Um tipo de qualidade. E a outra, ela é mais voltada, né, pra aplicabilidade, pra inserção social desse produto, né. Qual é o impacto? Como que ele vai chegar pra comunidade, né, de que forma isso vai acontecer? Então, é importante que esteja claro. só que só é possível, assim como a professora Cressi comentou, se esse produto for constituído a partir de uma base teórica, tá? E é muito comum, né, e eu já participei de algumas bancas, nas quais, eu acho que essa sempre foi a inquietação do professor Marco Antônio Moreira, à frente do NTF, né, Guaraila Maia e Estílio, né, estivemos juntos no ano passado, e a conversa, né, é a mesma já, e sempre batendo, né, na mesma tecla, a gente precisa prezar pela qualidade do produto. A gente precisa de produtos de qualidade, né, a gente precisa, né, ser rigoroso com isso. E essa qualidade, ela está associada a quê? E é o que a gente vai discutir aqui agora, tá? É isso que, pelo menos, no Ministério do Conselho de Ensino de Física, eles querem, né, eles que eu digo, a organização, o coordenador geral, né, da pós-graduação, todo o conselho da pós-graduação, que garanta essa, esse rigor e essa qualidade que existe até perante a comunidade científica. Então, depois que escolhemos o tema, o próximo passo é o aluno estudar a parte teórica. hoje. Então, se o meu aluno quer fazer um trabalho sobre astronomia, sobre determinado tema de astronomia, né, astrofísica, sei lá, ele vai precisar sentar e estudar o tema, tá? Ele vai precisar ir um pouquinho mais a fundo, conhecer, ele vai ter que, né, apresentar alguns seminários pra mim, pro grupo, discutir, ou seja, ele tem que se apropriar daquele conhecimento científico. Então, ele vai ter que, é a primeira parte. Então, no primeiro semestre, a gente acerta o projeto, escolhe o tema e ele vai fazer ou trabalhar nesse embasamento de conteúdo específico da área. Então, a gente preza por isso. Depois, é o momento em que ele vai escolher o referencial teórico da área de ensino dele, tá? e talvez aqui esteja o maior problema vinculado a produtos educacionais. Por quê? A pessoa, ela entra no mestrado profissional ensino de física, eu só tô falando de ensino de física, porque é onde eu estou, é mais fácil de dar exemplos, mas isso pode ser expandido pra outras áreas também. E, e ele entra, né, com a ideia de fazer um determinado assunto de física, e ele quer fazer um, quer montar um experimento, o que é isso, e ele acaba montando desconexo da área de ensino. E aí, ele propõe lá na dissertação que ele vai, né, trabalhar no alicerce da aprendizagem significativa, tal, 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 tudo. E aí, quando ele termina o produto que ele vai implementar, você acaba percebendo que aquelas atividades né, desencadeadas naquela sequência, daquela forma, não conduzem de acordo com o referencial teórico com o aluno para o aprendizagem significativa. Aí, o meu produto educacional destoa da dissertação, tá? Então, é um cuidado bastante grande. Então, quando eu olho pra essa escolha do tema, tá, da escolha do referencial teórico pra área de ensino, seja ensino de ciências, né, educação matemática, ensino de ciências ambientais, eu vou precisar por algumas coisas. Então, eu vou fazer o planejamento das minhas atividades. Tá? Então, mesmo que eu desenvolvi um protótipo, eu vou ter que deixar lá pra um outro professor poder utilizar aquele protótipo. E, nesse momento de construir esse roteiro de utilização, digamos assim, é o momento em que eu preciso escolher que linha trabalhar. Tá? Então, eu já escolhi o meu referencial teórico da área de ensino, tá? Que é o passo anterior. Então, eu imagino que eu estou trabalhando com aprendizagem significativa. Só um exemplo, tá, gente? E aí, pra preparar as minhas atividades, eu vou, né, buscar ou a sequência didática, ou um EPS, enfim, né, eu vou buscar referenciais que me possibilitem produzir uma sequência, né, de atividades devidamente encadeadas, ações encadeadas que se correlacionem e que atendam ao referencial teórico que eu acabei de escolher. Então, isso é extremamente importante. Tá? Então, não é produzir o experimento e deixar lá o roteiro. Faça isso, faça isso, faça isso e acabou. Não. Por trás disso tem muita coisa. O tipo de questão que eu coloco pro aluno tem a ver com o objetivo que eu quero com aquela atividade. não é só reproduzir o experimento, tirar o dado, montar o gráfico e ir embora. São detalhes importantes que precisam ser levados em consideração. E aí, ainda, pra preparar, eu escolhi, eu vou produzir uma sequência didática, né, eu quero trabalhar numa perspectiva investigativa, beleza, aí eu vou escolher a teoria de aprendizagem, já trouxe pra vocês, né, a aprendizagem significativa, no exemplo, e aí eu vou escolher os recursos que eu posso ter dentro desta atividade. Então, eu posso utilizar alguns recursos distintos dentro da minha sequência, pra chegar na aprendizagem significativa. Só que isso tem que estar coeso. Infelizmente, eu já tive, né, não vou nem dizer o prazer ou o desprazer, mas eu já tive a oportunidade de ser banca de produtos muito bem produzidos e de produtos que estavam, eu vou chamar de mancos, né, que faltava nessa perspectiva, né, da área de ensino, que faltava a base, tá, para que a coisa acontecesse. Então, esse é só um cuidado que eu vou dizer pra vocês, né, que é necessário. Então, eu escolhi o tema, eu trabalhei a física, eu escolhi o meu diferencial teórico da área de ensino e eu planejei as atividades. Só depois, né, pra frente, perdão, só depois eu vou implementar isso. E aí, esse é um outro momento que a gente vive, que eu já, né, já vivi com orientando as minhas, é que, às vezes elas começam, ou eles começam, né, já aconteceu com orientando as minhas, produtos também, eles começam a produzir e aí eles já querem começar a aplicar. Não. Nós só vamos aplicar, só vamos implementar para que o produto todo estiver pronto. Porque nós vamos olhar pra ele e vamos ver se, a partir daquilo que nós temos, nós conseguimos o que queremos com o objetivo. Tá? se não, a gente, né, mexe, refaz algum, algum aspecto do produto até deixar ele de acordo com o que a gente precisa. Tá? Porque eu tinha uma pergunta na dissertação. Eu tinha um objetivo. A implementação desse produto é o momento em que eu vou coletar dados a partir dele para responder aquela pergunta. Então, a professora Cressy trouxe. É, a dissertação, ela depende do produto. Porque eu estou discutindo os resultados da implementação dele. Mas o produto, ele é independente. Ele não depende da dissertação para nada. Tá? Então, um professor, ah, ele precisa achar o seu produto na internet e entender exatamente dentro daquela perspectiva de ensino, como ele vai fazer para reproduzir aquilo e chegar em resultados, né, capazes de se correlacionar com os seus. A gente sabe que existem algumas nuances de região para região no país, porém, né, ele tem que ser capaz de reproduzir aquilo. E aí, ele vai para o momento da qualificação, né, ele já coletou os dados, já implementou, coletou os dados, aí é o momento em que ele qualifica, né, escreve lá os seus resultados, o seu relato de experiência, tá? É, esse é um momento que para quem já foi, sabe, para quem não foi, se prepara, porque é um momento em que a gente acerta o curso, né, do trabalho, que a gente apara as arestas, que algumas críticas, às vezes, aparecem, elas emergem, tá? Mas é necessário para que você chegue depois na finalização da sua escrita e defenda que um trabalho que tenha boa qualidade. Tanto aquela qualidade formal de normas, quanto desta qualidade, né, que diz respeito principalmente à estrutura do seu produto educacional. se estiver relacionado principalmente com implementação em sala de aula. Então, pessoal, eu não vou me estender mais, eu acho que a ideia era trazer algo rápido, né, e que a gente, né, faça, que a gente tenha alguma experiência para compartilhar com vocês. Então, o que eu tentei trazer aqui, né, para vocês, inclusive foi, né, tirando o início, né, com a proposta do que pede a área de ciências ambientais, mas essa linha de trabalho foi exatamente a que eu apresentei, né, num evento do próprio MNBF, da SBF, em Brasília, ano passado, sobre a forma, né, de se conduzir os produtos educacionais. Então, nós estamos na área de física, porém, a forma como olhamos para o produto educacional, a produção dele, em termos de qualidade, de validação, de inserção social, é a mesma. O rigor que a gente quer, independente de estar na área de física, é o mesmo que a área de ensino coloca. Tá? Então, a gente precisa dar conta disso. Tá? Então, meu muito obrigado a todos vocês, né, e aí a gente tá aberto aí pro bate-papo, pra algumas questões. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Michel. Agora a gente poderia fazer um bate-papo, respondendo as questões que o pessoal acabou registrando aqui no chat, né. Mas, antes disso, a nossa equipe técnica aí já fez alguns levantamentos interessantes, né. Eu vi ali a presença da Suzana Araújo, do Amazonas, a Ivanise, como a gente já tinha comentado, de Roraima, a Michele, de Guaíba, no Rio Grande do Sul, tem pessoal de Feira de Santana, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, né, e, claro, o pessoal do Paraná. isso nos deixou muito felizes com a participação em vários estados, né. Bom, a primeira pergunta que apareceu aqui pra gente foi como é feito o registro com o ISSN dos produtos educacionais? Esse é o momento que eu gostaria de se dar uma falando, se essa se você puder falar, responder, na verdade. Sim. Na verdade, assim, o registro... Eu fui um tempo editora-chefe da nossa editora, então, ali, registro SBN, SSN, ali, eu operava com isso, né, então eu tinha um pouco de destreza nisso. E quando a gente começou com os produtos educacionais, eu logo tratei de ter a ficha gráfica, lógico, mas também de ter um registro. Então, eu criei como se fosse um periódico. Então, por anos, e por ano ele pode ter mais de um volume, e aí você entra com o pedido, né, aí você faz o primeiro ano, insere os produtos, depois tu entra com o pedido, na Biblioteca Nacional, do registro ISSN, como se fosse um evento seriado. E aí, o número que tu mantém seriado todos os anos, vai colocando o mesmo número de ISSN. A vantagem em relação ao ISBN, né, porque nós nem teríamos como ter o ISBN, mas o ISSN é fácil de conseguir. Tem que ter uma editora, né, e a editora, se a editora está cadastrada, ela requer isso, e você tem que, então, lá especificar que é o, você vai fazer inserção, ano, ano, como se fosse um periódico. E aí, ele tem um... Desculpa. Não, não sei se é isso, o registro legal é assim, aí todos os nossos produtos saem com esse número, né, de ISSN. Essa pergunta foi feita pela Bianca Bela, e agora nós temos uma outra pergunta do Marco Oliveira, que ele fala em qual local da EDUCAPES temos acesso a esse quadro de avaliação? Desculpe, Júlio, eu não te ouvi. Ah, eu vou repetir. Em qual local na EDUCAPES temos acesso a esse quadro de avaliação? O quadro que eu apresentei, aquele quadro... Não, aquele está no EDUCAPES, ele não tem esse quadro de avaliação, porque o EDUCAPES é um portal aberto, né, para... Então, você está ligado aos programas, né, profissionais para enviar o produto, qualquer produto, enfim, qualquer atividade educacional que a gente produz, a gente pode hospedar lá no portal. A gente envia, ele vai ficar um tempo, né, para analisar e depois ele publica. No caso, nos programas profissionais, isso já está automático. Então, a gente submete e já tem na hora o aceite. Aquele quadro que eu apresentei com os posts estão lá, tanto no relatório, na página da CAPES, na página do ensino, um dos quadros que eu apresentei é do relatório anual de 2017. Lá tinha aquele quadro, ele não está no CAPES, ele está lá no... Isso, no documento de área, né. Vocês têm que digitar no Google, lá, a área de ensino ou a área de ciências ambientais ou a área de física, como a do Michel, e aí os documentos norteadores. E os documentos, em um deles vai ter essa, esse quadro que a professora mencionou. nós continuamos com algumas perguntas aqui. Michel, fique à vontade de participar quando você quiser, tá bem? A Márcia Gomes fala o seguinte, existem vários tipos de artigos científicos, quais os critérios para que um artigo seja considerado um produto educacional? Não sei se você quer responder pela área, porque, para nós, o artigo não é o produto educacional, é a divulgação do produto educacional. Para vocês também, Michel? Oi. Oi. Acho que agora vocês me ouviram. Existem, né, algumas revistas que elas colocam lá numa das linhas, né, produtos educacionais. Mas assim como a professora Crici trouxe, você não, não é o produto que você vai colocar lá, mas você vai escrever um artigo sobre o seu produto, né. Então, para a gente da nossa área também. O artigo, ele é referente à divulgação do que é feito. Ok. Continuando, nós temos a pergunta do Wagner Santos, ele fala o seguinte, no caso de um protótipo, como apresentá-lo de forma escrita? Por meio de um manual para construção do protótipo, seria? Para mim, ele deveria continuar sendo classificado como um protótipo. Mas, no mesmo tempo, precisa ser apresentado formalmente no material textual. A gente trabalha mais com protótipos, né. Nós, na verdade, para nós, o protótipo seria um protótipo, por exemplo, de atividade, de aula experimental, né, um protótipo. E aí se descreve o processo de construção dele. Mas não é muito comum nos termos os protótipos, né. Em outras áreas é mais comum. Mas é a descrição, assim, da construção e do uso desse protótipo, que vai ser usado no meio educacional. Aham. Essa pergunta, eu acho que também pode ser destinada a tanto o Michel quanto a Clécy, a Sueli Mizuqueto fala o seguinte. Vocês indicariam bibliografias que tratem sobre metodologia de desenvolvimento de produtos educacionais? Eu não sei, Michel, se tu lembra de alguma, mas, assim, a gente não tem uma bibliografia, né, um livro sobre como produzir produtos educacionais. Eu acho que foi um amadurecimento, né, das áreas, enfim, que utilizavam o produto e que a gente chegou embora com todo esse desenho, né, e com toda essa riqueza de informações a respeito do produto. Só pegados uns anos atrás, a gente não tinha tanta informação. Então, a gente tem. O que existe são alguns artigos. A gente pode passar, eu vou deixar meu e-mail para quem quiser, pode me mandar, vou deixar aqui no chat, pode me mandar e-mail, me adicionar no Facebook, enfim, nas redes sociais e entrar em contato comigo, eu passo. Tem um conjunto de artigos. para a área de ensino tem vários artigos refletindo sobre o produto educacional. Mas no manual de como produzir um produto educacional, a gente... Alguns que criam os seus programas, né? Eu recebi atrás uma colega como eles fazem no programa deles, que ela trabalha. É interessante, mas, enfim, é algo particular, assim, do programa, né? Sim. Eu também não conheço, Sueli, nenhum material que trabalhe exatamente o como, né, criar um produto educacional. Até porque isso vai muito da necessidade local e da criatividade sua, né? Em consonância com o seu orientador. Então, o que a gente tenta, e que não é um manual, mas é uma orientação, é permitir, é fazer com que esta ideia, com que este protótipo, com que essa sequência, ela saia bem fundamentada, né? E aí vem aquelas etapas. Eu escolho o referencial teórico, o ensino, eu escolho o que eu vou fazer, como eu vou fazer, e descrevo tudo isso bem fundamentado na literatura. Eu acho que é o cuidado, né? Independente do que você faz, é o cuidado que você precisa ter para ter um resultado de qualidade de que não vai ter problemas com a banca ou com a validação dele. Aqui no chat, divulgaram o Lookin Lucas, divulgou a revista de produtos educacionais e pesquisa e ensino, a EMP, né? E colocou o link ali, e eu acho que é uma revista, né, bacana para o pessoal acessar e ter noção da diversidade de produtos e também as suas utilizações em sala de aula, né? Pessoal, aqui tem três perguntas e a gente finaliza. Uma delas seria os jogos didáticos são produtos educacionais? São, estão listados lá, desde que sigam tudo isso que o Michel está colocando. Tenham fundamentação teórica, sejam implementados em situações reais de sala de aula, tenham a análise deles. Claro, eu vou reforçar isso que o Michel falou muito bem na apresentação dele, vou reforçar, é necessário estar em sintonia com o referencial teórico. Então, o jogo por si só não contribui, mas um jogo fundamentado em uma perspectiva teórica, né, distanciado por uma discussão teórica, ele é, sim, um produto educacional. Está lá, inclusive, elencado lá. A próxima pergunta é do... Quem tinha feito os jogos didáticos, eu acho que eu não mencionei, foi a Neuza Batista dos Santos, e a pergunta é do Ricardo Piveta, ele falou o seguinte, professores, considerando o cenário atual de negacionismo científico, como podemos contribuir ou potencializar a explicação das ciências por meio dos produtos educacionais? Eu estou falando demais, né? Foi uma preocupação que eu levantei, né? Mas eu vou deixar o Michel falar, depois eu falo. Tá. Vamos lá. Então, Ricardo, eu penso o seguinte, né, que nós vivemos um momento bastante difícil para a própria ciência, né? Porque nós estamos tendo que explicar de novo, justificar de novo, que até é bom, né? Então, é um momento complexo, tá? E uma das áreas da física, eu acho que talvez aí, eu vou falar de novo pela física, tá? Mas cada área tem as suas nuances que podem ser atacadas. Nós vivemos um momento, hoje também, em que existe, né, o colchão quântico, a pedagogia quântica, a pulseira quântica, tudo é quântico, né? E aí, uma boa parte da população, inclusive alunos, chegam, né, com concepções, né, do que é a quântica completamente erradas. Então, o primeiro passo, eu acho, que seria escolhermos temas para os produtos educacionais que pudessem trazer essa discussão na sala de aula, tá? Aí, é só um cuidado, né? Porque, não é só escrever um texto de divulgação de ciência, tá? Mas, eu acho que esse trabalho, ele pode estar embutido dentro do seu processo, tá? Que você está planejando ali, dá para você trazer à tona essas discussões por meio de atividades, por exemplo, de física moderna e contemporânea, de discussões dentro da física moderna, trazendo, né, por exemplo, história da ciência, a história da filosofia da ciência, e a partir daí, tá? De originais, inclusive, dá para se discutir essa perspectiva que temos hoje num cenário mais populacional, tá? E eu acho que esse tipo de produto, né, ajuda lá na educação básica a desmistificar, né, por isso que eu vou vendo acontecendo, né, da pulseira tântica, do termo utilizado para vender, utilizado no lugar errado, utilizado para o coaching, enfim, né? Então, é uma brinca bastante grande. A mais uma pergunta aqui da Michelle Lopes, ela fala assim, posso pôr dois produtos educacionais em uma dissertação? Me publicar uma obra literária e trabalhar uma sequência didática a partir da obra, é possível? Olha, eu já presenciei, na verdade, em muitos, muitas defesas, enfim, trabalhos em que eu digo para o mestrando que ele tem dois produtos, né? Às vezes, ele faz um material didático, dá um curso, ele tem o curso e tem o material. Na verdade, ele escolheu um para ser o oficial, né? Aquele que normalmente dissertar sobra. Mas sempre sobra um, né? E aquele um é que a gente está também promovendo esses eventos de validação dos produtos, porque ele pode ter a oportunidade ainda de validar um outro produto em um outro momento. Os produtos, às vezes, eles têm sim, vários têm, dois produtos, mas eu não vou poder dissertar sobre os dois, enfim, né? Discutir os dois. Eu vou escolher aquele do qual vai responder o meu problema de pesquisa que eu levantei e eu vou falar e discutir ele. Agora, o outro que veio adjacente a ele é um produto que eu tenho e posso, sim, validar ele. Por isso que nos moveu a criar o evento da Mostra Gaúcha de produtos educacionais. Porque é um processo de validação com banca e tudo. Sim. Ele defende um trabalho e tal, e sobra, né? Tem outro latente ali no... no trabalho e ele tem uma oportunidade também de validar esse outro trabalho, né? Tá. Eu acho que a gente extrapolou já o tempo e também o número de perguntas, só que tem mais duas para a gente finalizar que surgiram de professores do programa que eu acho e achei muito interessante. uma, professor Zé Cândido, ele fala assim, em qual momento o produto deve começar a ser desenvolvido? Antes da receitação, depois ou durante? Um alimenta o outro e vão sendo desenvolvidos ao mesmo tempo? Então, essa é a pergunta dele. Depois tem uma pergunta do professor Felipe, que aí a gente encerra. Olha, assim... Acho que é o Michel falar, mas... Porque isso é muito... Onde que começa o produto eu não sei dizer, né? Eu mesmo, com os meus orientantes, eu vejo no meu programa, assim... Alguns começam pelo produto, alguns começam pela discussão. É claro que a gente vai começar pelo problema de pesquisa. O produto é parte dessa proposta de solução do problema. Agora, uma questão que eu acho bem importante de ser colocada, e que eu acabei esquecendo na minha fala de trazer esse aspecto, é que os produtos educacionais que nós vamos deixar na página do programa, que nós vamos deixar, que nós vamos caracterizar como aquele do trabalho, ele pode ser diferente, né? Em alguns aspectos, daquele que foi aplicado. Porque é lógico isso. O que eu vou aplicar, eu vou perceber problemas, eu vou perceber coisas que podem melhorar, eu vou... Então, qual o produto que eu vou deixar lá? Exatamente aquele que eu apliquei, ou um melhorado, que é resultado da aplicação? Um melhorado também. Por que eu deixar aquele que eu já testei e que tem problemas? Então, o produto educacional que eu vou deixar, nem sempre é exatamente igual ao produto que eu apliquei. Porque eu vou, e tem que ser isso, melhorar ele para poder deixar o alcance do público. Sim. Então, é interessante. Agora, começar por um, começar por outro, eu não saberia, assim, dizer, porque eu acho que isso é muito de como se estrutura o trabalho, e é muito também de orientador, né? Eu faço os produtos no desenvolver. Às vezes eu vou para a aplicação sem o produto. para os meus alunos. Porque a partir da ideia que sugeri que vai ser desenvolvido. Claro, eu tenho uma ideia macro, mas eu tenho colegas, por exemplo, que vão com o produto já para a versão aplicação. Então, é... Ô, Júnior, se você me permite, só uma parte aí para o professor Pândido, da forma como eu tento trabalhar com os meus alunos, o produto, ele vai nascendo no decorrer de todo o trabalho também. Então, porque quando ele chega, e a gente, né, a partir do problema dele, escolhe o tema, e ele vai estudar a fundamentação teórica, essa fundamentação teórica, ele já vai fazendo os fichamentos, ele já vai produzir um capítulo. Esse texto vai estar na dissertação. Aí, quando nós escolhemos a fundamentação teórica da área de ensino, e escolhemos se eu quero trabalhar com qual teoria de aprendizagem, qual perspectiva, se é uma sequência didática, ele já vai produzir esse texto que vai estar na dissertação, porém, na sequência, ele vai agora juntar as atividades a partir dessa perspectiva teórica. Então, aí o produto, ele começa a tomar corpo, só que para esse produto tomar corpo, ele teve que fazer esse processo. Só que essas duas etapas, elas vão ficar disponíveis na dissertação. Tá? Tanto o capítulo de física, quanto o capítulo da área de ensino. Então, ele começou produzindo a dissertação, só que a partir desse conhecimento que emergiu no estudo dele, é que ele vai estruturar o produto, ele tem a ideia do produto, mas ele só vai constituir depois das leituras que ele fez e dessa parte que ele já escreveu. Filipe Fontana, que diz assim, gostaria da indicação de alguma bibliografia, referência, que traga dimensões psicopedagógicas que, ao ser utilizado em determinado produto educacional, dado ao processo de ensino e aprendizagem, em sala de aula, pode alcançar. Digo isso justamente porque vejo pouco interesse em dimensionar ou especificar atualmente as potenciais pedagógicas e formativas na produção de um dado produto. Pois é, é complicado. O que nós temos talvez sejam livros aí que apontem para sequências didáticas, para propostas didáticas, mas assim tão amplo, eu não sei se eu entendi bem a pergunta, mas eu não conseguia dizer uma bibliografia que possa servir de referência para ancorar todo o leque de teorias e perspectivas teóricas que a gente tem dentro do contexto da sala de aula, né? É muitas. A gente fala, me fala, eu sou da mesma escola, nós falamos muito de teorias de aprendizagem, mas a gente tem que abrir uma perspectiva que não é só teorias de aprendizagem e que pode muito bem ter uma dissertação sem envolver teorias de aprendizagem, né? Então, a gente tem muito leque de opções pedagógicas aí no campo educacional. Então, é complicado dizer um só, mas pelo que eu entendi ali, ela talvez tenha apontado que muitos produtos são disseminados só os produtos, né? Sem essa discussão teórica, aí eles ficam soltos, né? Aí um outro colega vai pegar, o produto ele não traz no produto um subsídio de referencial teórico metodológico. Isso eu vejo também. O pessoal daí fica tudo na dissertação e o produto fica solto. Isso é verdade. Eu acho que tem que forçar que tenha mais o produto, mais o referencial teórico no produto. O professor, ele complementou ali falando que era justamente isso que a professora explicou. Você tem algum comentário, Michel? Não, eu acho que, né, da forma como a professora Clesi trouxe, é bem isso. Porque muitas vezes, né, e isso demorou dentro do nosso mestrado, né, profissional de ensino de física, para que o corpo todo, são 63 polos, né, para que o corpo todo entendesse essa dinâmica. Então, você pega muitos produtos, principalmente das primeiras turmas, que é uma sequência de experimentos, mas que não tem essa diversidade de possibilidades de entendimento. Então, eu acredito que depois, né, de 2013, são sete anos amadurecendo, então, hoje os produtos educacionais, eles já saem, né, com essa vertente. Então, eu tenho lá uma apresentação. Nessa apresentação do produto, eu já conto o que é, por que é, qual é a linha de trabalho. Aí, a gente especifica, se eu vou dizer que o meu produto é uma webs, eu vou criar webs, mas antes eu vou explicar o que é uma webs, como ela se constitui, até para ele poder reconhecer aquela produção dentro da fundamentação teórica. Então, aí eu acredito, né, que o Felipe perguntou, vem nesse sentido, né, que analisando o programa do qual eu pertenço, e olhando a linha do tempo, né, no início foi difícil, nós tivemos que discutir muito, tivemos vários encontros, por quê? Cada um tinha um entendimento, né, sobre essa questão do produto. E aí, com o passar do tempo, né, ele foi se afinando, foi se afinando, e hoje nós estamos, né, eu diria, bastante em consonância com a área de ensino. Então, eu acho que, nessa perspectiva, é exatamente o que a professora trouxe. A gente precisa, dentro do produto, trazer essa concepção teórico-metodológica que nós, produtores, né, estamos constituindo o produto, temos. para o outro leitor que vai reproduzir, saber de que lugar falamos, né. Bacana. Então, professora Clécy, professora Michelle, a gente finaliza aqui a nossa live, né, e em nome da equipe, né, eu gostaria de agradecer muito mesmo esse tempo que foi riquíssimo, a gente teve inúmeros elogios, tanto no chat do canal no YouTube, quanto aqui no nosso chat da sala, né, foram diversos os elogios e, devido ao pouco tempo, a gente acabou se restringindo apenas a passar as questões, né. Eu gostaria de agradecer também ao professor José Cândido, que me deu todo o suporte aí, no auxílio das questões, me repassando e tal. também ao Marcos Paulo, do IEF, que está transmitindo pelo YouTube, enfim, aos professores do Prof. Ciambi, que juntos, né, organizaram essa proposta, esses três contos, né, serão três semanas consecutivas, na sexta-noite, e fica o convite a todos os participantes aqui a estarem conosco na próxima live da sexta-feira da semana que vem, tá bem? Então, mais uma vez, Clécy e o Michelle, nosso muito obrigado. Eu quero agradecer imensamente essa oportunidade de estar aqui, de conhecê-los, né, mesmo virtualmente, deixo o meu contato, e, enfim, no que eu puder colaborar, né, estou à disposição, tá? Muito obrigada, gente. Eu gostaria até de fazer um comentário que estava me... Alguém tinha escrito no YouTube se você poderia disponibilizar os slides, né, e aí eu sugiro, pessoal, que quem tenha esse intuito, escreva para a professora Clécy, como ela já se disponibilizou, estará aberta a receber e-mails e tal, e aí peça para ela, ela mesmo envia, tá bom? Perfeito. O Michelle também, muito obrigado. Eu gostaria também, mais uma vez, né, para fechar, de agradecer esse momento, né, eu acho que ficou muito rico esse momento, que a gente pode conversar um pouquinho sobre a área, sobre o que fazemos, o que produzimos, como produzimos, escutar, né, pessoas que produzem em locais distintos e aprender com todos. Então, eu acho que a gente aprende com as perguntas, a gente aprende com a troca, e eu só tenho a agradecer, né, mais de uma vez, o convite do programa, né, que eu já tive a oportunidade de ser branca, de estar próximo, e agora participando com vocês deste evento. Então, muito obrigado. Nós te agradecemos de novo. E, pessoal, tem muita gente perguntando sobre o link do vídeo, nós disponibilizaremos o vídeo, a gravação, lá pelo canal do YouTube, do Cienciário, hein, tá? Então, quem tiver interesse, a partir de amanhã, nós deixaremos disponível lá, tá bem? Agora, eu encerro a minha participação aqui, passando a palavra para o professor Henrique, que é o coordenador do evento e do programa, para fazer o fechamento. Professora Clessi, professor Michel, novamente, muitíssimo obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Esse tema é necessário, nós temos debatido muito no Prof. Ciambi, com os colegas, a importância de que o produto educacional seja claramente abordado para os nossos alunos, eles realmente têm bastante necessidade, dificuldade, até mesmo os professores. A gente agradece demais e queremos colocar o Prof. Ciambi sempre à disposição de vocês. muitíssimo obrigado. Obrigado também a todos os alunos e demais profissionais que estiveram conosco. Parabéns, Júnior, Cândido, pela mediação. Vocês são sensacionais. Obrigado mesmo, viu? Obrigado, gente. Abraço a todos, hein? Um abraço, boa noite. Obrigada, gente. Sucesso no evento, aí, sucesso. Maravilha, muito obrigado. Fim de semana e boa noite para vocês. Tchau, tchau. Obrigada, eu também. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.